mas vamos lá, Efésios capítulo 3 Efésios capítulo 3, você sabe que nós estamos em uma série de mensagens sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, na verdade é uma carta de Paulo para as igrejas ela não foi só destinada a Éfeso, mas essa carta aqui, ela tem muito a nos ensinar porque é para toda a igreja do Senhor Jesus, nós vemos que no capítulo 1 nós falamos a respeito das bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós em Cristo a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus e passamos a caminhar com Deus, nós temos acesso a essas bênçãos espirituais quem crê nisso, amém? Você crê nisso? Nós temos acesso a essas bênçãos espirituais mas depois Paulo faz uma ação, uma oração e ação de graças ao Senhor e no capítulo 2, como nós vimos semana passada, só um parêntese existem muita coisa para ser estudada, essa série de Efésios, a gente vai ter que voltar nela depois porque tem muito, muito, muita, é muito rica, então a gente faz um resumo porque em uma hora ou em 40 minutos não dá para a gente estudar tudo o que a carta tem mas a gente faz aqui um resumo e no capítulo 2 ele começa a falar sobre como nós fomos encontrados semana passada eu falei que nós fomos encontrados num cemitério nós fomos achados mortos, mortos aonde? mortos em nossos delitos, mortos nos nossos pecados, assim nós fomos encontrados e Cristo então, através do poder do Espírito Santo, ele nos resgatou ele nos redimiu e aí vai dizer que nós fomos salvos pela graça e Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Isso está no versículo 6 do capítulo 2 nós não vamos falar sobre o capítulo 2 hoje, falamos semana passada e depois, a partir do verso 11, estou te dando um resumo do que já foi falado ele fala dessa nova sociedade, John Stott chama de a nova sociedade o novo ser humano que surge, que é justamente isso quando o ser humano, quando nós encontramos a Deus entregamos a nossa vida a Ele, nasce a nova criatura essa nova criatura é esse ser que nasce do Espírito que nasce com uma nova consciência, uma nova mentalidade sabendo quem Ele era e quem Deus é e quem Ele se torna e aquilo que está à disposição dEle em Cristo Jesus então a Bíblia vai dizer aqui no final do capítulo 2 de que Deus pegou de dois povos completamente esquisitos e desfavoráveis um ao outro dois povos que não se bicavam dois povos de culturas diferentes uns se achavam santos demais outros eram rejeitados e vistos como um povo que não merecia o favor de Deus e Jesus vem, através da cruz do Calvário Ele pega esses dois povos e transforma num único povo amém? antes nós não éramos, não tínhamos direito mas Jesus veio e nos tornou nos adotou e assim nos colocou na sua família e dividiu com a gente toda a sua herança ele deixou de ser unigênito e se tornou o primogênito de muitos irmãos e nós fomos enxertados nós fomos adotados e recebemos o nome que está acima de sobretudo o nome recebemos, somos participantes dessa família que nasce que é a família dos santos que é a família de Deus uma família pelo qual Paulo vai fazer uma oração aqui no capítulo 3, a oração apostólica nós vamos ver já já, Paulo ora pela família de Deus a família do céu, a família da terra é, é, você precisa entender que você faz parte de uma família que tem membros que você só vai conhecer na eternidade tem parente seu que você só vai conhecer na eternidade irmãos Deus não tem neto Deus tem filho por isso que você não é salvo por causa da sua mãe por isso que você não é salvo por causa da sua avó você pode ter uma avó você pode ser filho de pastor neto de pastor conhecer os pastores que estão na moda tem, porque tem gente que se orgulha disso não, ah, eu sou amigo do pastor tal amigo do pastor tal você pode ser amigo de quem você quiser de todos os apóstolos do mundo se você não nascer de novo você está alto dessa família para você poder ser enxertado nisso você precisa reconhecer o senhorio de Cristo a obra redentora de Cristo na cruz para que você possa então ser incluído nessa família amém? a salvação não é por tabela a salvação ela é individual a salvação não é através de contatos a salvação ela é individual você não é salvo na aba da sua avó nem na aba da sua mãe então você precisa nascer de novo entregar sua vida a Jesus e para ser para ser colocado nessa família amém queridos? e aí você recebe uma herança um novo nome porque é isso que Deus faz você nasce de novo e aqui no capítulo 3 Paulo começa é a primeira vez que Paulo embora a gente que estuda sabe que Paulo estava preso quando escreveu essa carta mas é a primeira vez que Paulo nessa carta ele refere a ele mesmo como prisioneiro ele chega e fala por essa razão eu, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus na verdade ele era prisioneiro de Nero aqui mas ele fala ele sabia que o que estava acontecendo na vida dele era por conta da fé dele em Cristo Jesus eu quero que você entenda o seguinte quando você decide caminhar com Cristo você vai ter luta não está na moda isso né as pessoas tentam omitir isso de você não aceitar a Jesus e decidir viver uma vida para ele não te dar uma carteirinha de imunidade a problema não querido você vai ter problema você pode ser rejeitado na família você pode ser rejeitado no trabalho você pode ouvir piadinhas o tempo todo ali vai o crente ali vai o Bíblia eu cresci na minha época o apelido dos crentes era o Bíblia quem lembra dessa época aqui? né chegava na escola e ali está o Bíblia ali está o crente e tu é crente não gosta de mulher não eu ouvia isso direto na escola porque a gente não entrava nas farras que tinha na escola e a gente era tratado dessa maneira eu cansei de ver minha mãe ouvindo piadinha nas pratas pregando evangelho até uma bolada na cara minha mãe já levou indo para a igreja então a gente vive você tem que entender isso que quando você decide seguir a Cristo você se torna um alvo também porém há um favor de Deus sobre a tua vida há uma graça de Deus sobre a tua vida há uma paz que excede todo entendimento e aí quando você tem esse entendimento as pessoas falam assim caraca eu estou fazendo de tudo para destruir esse cara e esse cara está rindo causa um parafuso na cabeça daqueles que estão tentando destruir você está ouvindo está rolando um barulho é do meu microfone mas está tudo certinho aqui será que é pilha quer que eu pegue o sem fio melhor o que eu estava falando só para ver se você está ligado pois é dá um parafuso na cabeça daquele que está armando contra você mas na verdade Deus pega aquilo que estava vindo para te destruir para acabar contigo e usa aquilo para te fortalecer e você vai ser um instrumento deixa eu te falar uma coisa não há sobre nós um espírito de vingança posso ouvir um amém aqui? não há sobre diga assim não há sobre a minha vida um espírito de vingança porque as vezes a gente está assim eu vou pegar aquele que está me prejudicando eu vou acabar com ele não querido dá glória a Deus enquanto te perseguem dá glória a Deus estão te perseguindo no trabalho ame mais essa pessoa libera perdão profetiza sobre essa pessoa ah pastor o senhor não sabe o demônio que trabalha na mesa do meu lado o demônio está disfarçado ali do meu chefe não querido entra no banheiro e profetiza sobre ele sabe pega um vidrinho de óleo de óleo de unção e dá uma hoje em dia assim de leve senhor esse lugar é teu não dá para dar um banho de azeite né irmão mas você pode né então porque você se torna um alvo e um salvo num lugar ele incomoda e aí você precisa entender que a sua luta não é contra o teu chefe a nossa luta não é vamos estudar isso mais a frente contra a carne ou sangue mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais só que você quando nasceu de novo você ganha você tem acesso você tem ferramentas você tem a oração à sua disposição você tem a palavra profética à sua disposição você tem autoridade para dar ordens lembra que Jesus disse para Pedro eu te dou as chaves do reino que você ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu você precisa usar o que você tem à sua disposição então aí Paulo ele está dizendo eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês gentios certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça ou da algumas versões da dispensação e essa palavra dispensação significa administração significa mordomia o cuidar Deus confiou a Paulo algo para administrar algo para cuidar em favor dos gentis ele tinha que zelar por aquilo nós somos mordomos de Cristo isso é responsáveis por coisas que Deus confiou na nossa mão certo pastor Leandro economy tem a ver com a economia também a economia de Deus tem a ver com isso também o significado da palavra ela se desdobra né Deus confiou a igreja certas coisas para serem administradas mas pertence a ele e nós teremos que prestar contas a Deus tudo aquilo que ele confiou na nossa mão um dia né a gente chegará diante de Deus e ele fará mostra-me as suas mãos me dá um relatório de tudo que você fez como você administrou as coisas que eu te dei como você administrou o dom que eu te dei como você administrou o talento que eu te dei como você administrou o ministério que eu te dei como você administrou você precisa ser zeloso no que diz respeito as coisas que Deus confiou a você e entender que você não faz para ser visto pelos homens não faça tem gente que faz a coisa certa com a intenção errada já viu gente, ele está fazendo exercendo a função certa mas querendo ser visto pelos homens querido, busque o reconhecimento do céu busque o reconhecimento do céu então o grande desafio é quando alguém se torna cristão é fazer com que ela não funcione mais no sistema do mundo vocês que nasceram de novo vocês que estão nascendo de novo vocês que estão começando uma nova vida em Cristo o que te alimentava antes não te alimenta mais hoje porque você é uma nova criatura houve uma conversão se alguém diz que é convertido mas continua operando no sistema do mundo ele só foi enganado e não convertido se você sente prazer nas mesmas coisas de quando você pertencia ao mundo se você eu não estou dizendo todos nós somos tentados algumas pessoas são tentadas a querer voltar para uma velha vida mas há um poder sobre você você agora pode controlar sobre isso dominar sobre isso o pecado não tem mais domínio sobre você não quer dizer que o pecado não exista e nem que você não tenha mais a capacidade de pecar não é isso você foi liberto do domínio do pecado amém então você não opera mais no sistema do mundo como eu falei semana passada que algumas pessoas Deus liberta da noite para o dia tira tipo como tirou o povo do Egito numa noite o povo atravessou do Egito em direção à terra prometida mas levou 40 anos para Deus tirar o Egito deles tem pessoas que assim elas sofreram uma mudança Deus tirou Deus rompeu com algumas coisas mas tem coisas que você carrega ainda há anos e ainda não pode desfrutar de tudo que Deus tem para você porque ainda carrega coisas do Egito na tua vida e Deus quer operar uma limpeza completa em você amém para que você seja esse novo homem essa nova mulher há sempre uma batalha entre o novo homem e o velho homem há sempre uma batalha travada como eu te disse você se torna um alvo e é por isso que nós precisamos entender o que a carta de Efésios quer dizer para nós nós vamos ir passando pelos versículos mas enquanto eu vou falando algumas coisas aqui e Paulo ele andava ele desenvolveu um hábito de adoração a Deus Paulo andava uma vida conectada com Deus e por isso que você precisa entender que adoração não é um culto amém adoração é diária adoração é uma vida eu não adoro aqui no culto eu venho e eu aqui eu simplesmente eu continuo o que eu já faço na minha casa eu continuo o que eu faço no meu dia a dia só que aqui na comunhão dos santos na comunhão dos meus irmãos e aí a gente entra em unidade amém queridos aí entra o congregar mas a adoração ela é contínua na minha vida adoração não é uma roupa que eu boto aos domingos para vir para a igreja e nem a máscara que eu coloco não, a adoração ela tem que ser algo que controle a minha vida a minha vida é uma vida de adoração a minha vida é um altar constante ao Senhor a minha vida eu sou um culto ambulante eu sou um culto Paulo estava preso mas ali ele estava escrevendo cartas enviando para todas as igrejas ele deixou a prisão entrar nele ele estava preso mas a prisão não estava dentro dele amém queridos você pode estar vivendo situação adversa mas isso não pode controlar a sua vida tem situações exteriores que você não pode mudar mas ninguém prende um espírito livre ninguém prende uma mente livre ninguém prende um ser liberto alguém que nasceu de novo não tem algemas que possam prender um adorador pois não há cadeias onde há adoração como diz a canção da extra por favor alguém me ajuda nessa manhã aqui não há cadeias você não pode ficar preso o diabo não tem esse poder não dê esse poder para ele não dê esse poder para ele meu Deus quando você anda uma vida de adoração você está constantemente na sala de aula do Espírito Santo porque a vida de adoração é uma aula constante a vida de adoração nós vamos aprendendo constantemente com o Espírito Santo aquilo que ele quer de nós e como nos comportarmos diante das situações das demandas da nossa vida e quanto mais nós cultivamos essa vida de adoração mas ele vai nos ensinando os caminhos nos ensinando os caminhos de Deus e à medida que crescemos no Senhor entendemos mais e mais de quem ele é da presença dele de como nos comportar nesse mundo nessa era que nós estamos vivendo através disso o que? levando entendendo que a nossa vida ela é um culto constante ao Senhor e a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas amém queridos? e à medida que nós permanecemos fiéis a palavra temos que voltar os nossos olhos para a palavra viver pela palavra meditar na palavra profetizar a palavra cantar a palavra viver para ela porque não tem tudo o que você precisa está aqui não está no livro de autoajuda tudo o que você precisa está aqui está aqui não está nas técnicas de coach tudo o que você precisa está aqui existem ferramentas que podem te ajudar em uma série de outras coisas mas no que diz respeito a vida com Deus a espiritualidade a ser como Cristo é você precisa ler a Bíblia ah se você lesse a Bíblia como você lê as mensagens do WhatsApp ah se você lesse a Bíblia como você fica gastando tempo lendo um monte de outro livro ah se você lesse a Bíblia você descobriu eu tenho tudo o que eu preciso o que que Paulo tinha na prisão o que que Paulo tinha na prisão o que que Paulo tinha na prisão Paulo também não tinha o novo testamento que estava escrevendo ele Paulo estava na prisão mas ele tinha coisas que foram escritas pelos profetas ele tinha a Torá ele tinha ele conhecia ele sabia e ele sabia que Deus estava escrevendo uma nova história ali então você tem que entender que você também está fazendo parte de uma história que Deus está escrevendo hoje quem disse que Deus parou? quem disse que Deus abandonou a caneta? Deus não abandonou a caneta ah pastor a Bíblia vai ter reforma não querido você está escrevendo uma história com a tua vida mas todos os princípios que você precisa estão nesse livro aqui não tem como não tem volta os teus livros a tua mente para a palavra de Deus porque ela te liberta ela te cura ela te sara ela te sustenta medita na palavra decore a palavra memorize a palavra oh alguém dá glória a Deus pelo amor de Deus aí e é isso e nós quando seguimos fiéis na palavra e seguimos a orientação do seu espírito aí nós abandonamos os ídolos tem pessoas que carregam ídolos e não sabem que são ídolos porque a nossa mente está limitada em relação a ídolos a gente acha que ídolo é só uma estátua mas às vezes o ídolo é um ministério às vezes o ídolo é um carro às vezes o ídolo é uma empresa às vezes o ídolo é uma faculdade às vezes o ídolo é o dinheiro quando eu entendo quem eu sou e quem Deus é eu entendo que ele é o único digno de ser adorado e não há outro além dele não há outro aí eu abandono os pensamentos quando eu vivo uma vida pela palavra eu abandono os pensamentos pecaminosos eu crucifico a minha carne e crucifico de novo de novo de novo e de novo eu crucifiquei hoje eu crucifico amanhã eu crucifico depois de amanhã eu crucifico na quarta eu crucifico na quinta porque a conversão ela é diária porque a escolha é diária sabe por quê? porque o pecado bate continuamente na minha porta querendo me seduzir mas você tem a fechadura você tem a chave você abre se você quiser é por isso que a decisão é diária é por isso que todo dia tem que acordar né mas eu escolho Deus eu decido eu escolho Cristo todo dia agora vivo a vida de Deus quem lembra disso? mas eu escolho Deus vamos lá eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora vivo a vida de Deus é escolher todo dia é decidir todo dia é me arrepender todo dia Paulo ele não foi forçado a ser prisioneiro de Deus ele decidiu ser prisioneiro de Deus porque a liberdade do corpo dele estava condicionada a dizer ok eu rejeito isso e eu vou ficar na vida livre e voltar pra minha vida confortável ele falou não eu escolho ser por isso que ele fala eu sou prisioneiro de Jesus ele fala eu não sou prisioneiro do império romano eu sou prisioneiro dele eu decidi amarrar minha vida na dele eu decidi condicionar a minha vida na dele então Paulo e quando você entende isso nós chegamos a uma nova revelação sobre Deus a nossa adoração se torna diferente a nosso comportamento se torna diferente quando nós consideramos a adoração a luz de Efésios nós podemos ver porque Paulo espera até o capítulo 3 pra dizer que ele é prisioneiro de Deus pra ele declarar porque ele não foi forçado a ser prisioneiro de Jesus ele escolheu se tornar isso então eu quero enfatizar aqui que adoração não é apenas realizada nos dias de culto adoração é o nosso culto constante a Deus adoração é o nosso culto constante a Deus sabe então queridos aí eu entendo que a mensagem é mais importante que o mensageiro a palavra é mais importante do que quem está liberando a palavra quem está liberando a palavra é apenas um instrumento é apenas um servo ele é apenas uma tela mas a mensagem ela é mais importante do que um mensageiro sabe desde o primeiro momento que Paulo teve um encontro com o Senhor ele se inscreveu para as dificuldades desde o momento você vai ver em Atos 9 capítulo 5 na versão King James diz o seguinte e ele disse quem és tu Senhor e o Senhor disse eu sou Jesus a quem tu persegues aí na versão amplificada vai dizer o seguinte e Saulo disse quem és tu Senhor e ele disse eu sou Jesus a quem você está perseguindo é perigoso e vai acabar mal se você continuar resistindo contra o aguilhão em outras palavras ele estava dizendo Jesus estava dizendo olha só é inútil resistir quando o poder é maior que você eu sou Jesus a quem você persegue é o seguinte é inútil você ficar tentando chutar algumas pessoas vão dizer chutar contra o aguilhão era uma ponta de ferro um pé não tem como competir com a ponta de ferro se você ficar chutando uma ponta de ferro tu vai detonar o teu pé então Jesus estava dizendo para de resistir ao meu poder porque tu vai te dar mal tu não vai vencer para de na verdade Deus tinha escolhido Paulo quando Deus escolhe alguém meu irmão ele te pega na curva ele te pega na academia ele te pega no banheiro ele te pega no teu carro em qualquer lugar você tenta resistir mas uma hora Deus chega e fala ei para de resistir stop não nossa estou até com calor não vai cair de poder não só segura o paletó aí não é o paletó ungido não preciso de água gente eu estou na introdução não vai dar para terminar essa parada hoje e eu me amarro nisso é inútil resistir quando o poder é maior então talvez tem pessoas que estão aqui hoje que estão resistindo ao evangelho deixa eu te falar algo com todo amor e carinho é inútil é perder tempo resistir ao evangelho ou você aceita ou você rejeita mas você está sendo atraído pelo evangelho o amor de Deus a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange constrange significa apertar bem junto ele traz para perto ele nos espreme de uma maneira que fala assim ele é irresistível quando Paulo teve encontro com Jesus ele viu que era irresistível tanto é que ele fica cego por três meses porque Paulo você já viu demais agora eu vou tapar tua visão para você ouvir mais é tempo de você ouvir então não é mais tempo de resistir e aí no verso 16 de capítulo 9 vai dizer pois eu lhe mostrarei com grandes coisas você vai sofrer por causa do meu nome queridos vem a parte da luta mas as aflições não se comparam com a glória que há de ser revelada e a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo no capítulo no versículo 1 ele está dizendo por essa razão eu sou prisioneiro de Cristo você tem que entender que Paulo tinha um pedigree judeu mas ele se tornou um prisioneiro em nome dos gentios com quem querido se fosse em outro tempo Paulo nem teria se importado com esse povo vê como é que Deus é Deus do improvável Deus pega o que não era e transforma e passa a ser Paulo ele era foi instruído educado criado estudado a vida toda para lidar só com judeu ele conhecia toda a cultura judaica toda a religião judaica todas as linhas dos fariseus dos saduceus de tudo ele conhecia ele era estudado nisso ele era zeloso quanto ao judaísmo mas ele tinha todas as condições até convertido de pregar para o judeu porque ele teria o argumento mas Deus pega não eu vou pegar você para usar numa causa inédita vou te levar você para um povo que antes você nem sentaria na mesa para comer com eles você vai pregar para os gentios você vai pregar para os gentios e aí Paulo se torna prisioneiro disso um pedigree judeu mas ele se torna prisioneiro por amor de Jesus por um povo que sequer antes ele considerava como povo porque o judeu não considerava o gentio como povo Deus vai fazer umas mudanças na vida de algumas pessoas aqui tem pessoas talvez que você torcia o nariz e fala qualquer pessoa pode ir para o céu menos aquela pessoa de repente Deus vai preparar uma situação para você ser o instrumento de salvação para a vida dessa pessoa não seja preconceituoso sobre como Deus quer te usar vou repetir não seja preconceituoso sobre quando como e onde Deus quer te usar Deus vai talvez vai te levar a lugares onde você sempre torceu o nariz e Deus vai falar é ali que eu vou colocar você porque se eu morri morto não tem vontade já morri para mim a vida e agora vivo pô a gente não canta essa parada então está no lado da gente viver essa parada igual eu falei o bagulho é doido mano é bonito ouvir no sermão a gente tem que viver na prática amém gente né então e aí ele vai dizer no versículo 3 isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação como já lhes escrevi em poucas palavras a igreja qual era o mistério o mistério era a igreja e a mente carnal ela não pode entender e os incrédulos devem achar que os crentes é tudo doido ou que as escrituras são ridículos mas Deus é um Deus de mistério amém queridos Deus é um Deus de mistério havia um mistério tipo o mistério era Cristo escondido em Deus Deus é um Deus de mistério só que a revelação de Deus ela é progressiva nós não temos condições de lidar com tudo que Deus tem preparado pra nós nós não suportaríamos porque nós somos limitados demais então por isso que Deus vai nos liberando em dose em doses em etapas em fases e a Bíblia vai dizer 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não as pode conhecer porque são discernidas espiritualmente só conseguimos discernir as coisas espirituais pelo Espírito de Deus então nas escrituras o mistério não é algo oculto mas é algo revelado é por isso que o estilo de vida de adoração é fundamental é inegociável porque ele traz revelação pra tua vida eu só consigo ter acesso a essas revelações quando eu adquiro um padrão de vida espiritual se eu ler a Bíblia sem revelação do Espírito Santo eu posso entrar em colapso eu posso não entender nada mas quando eu abro a Bíblia e falo Espírito Santo me revele Espírito Santo fale comigo você começa a ter revelação começa a ser descortinado na tua mente diante dos teus olhos querido isso é literal as coisas começam a saltar na sua vista e você fala uau como isso estava aqui esse tempo todo porque você sempre leu a Bíblia alguns somente como um livro histórico você precisa ler a Bíblia como um livro vivo é uma frase que diz que a Bíblia que é o único livro que você pode ler com o autor presente legal isso né sei que já existe acho que nunca tinha falado ela numa mensagem eu não sei quem falou essa frase mas ela existe é o único livro que você lê com o autor presente ele está do seu lado você fala fala comigo Espírito Santo ele fala aí vem dentro do teu espírito aí vem na sua mente você fala uau uau eu aconselho vocês lerem um livro chamado Porquê Tardo Pleno Avivamento a gente está preparando na livraria aqui vai ter esse livro aqui porque ele fala muito sobre isso o Leonardo Ravenhill um livro que foi escrito em 1959 mas parece que foi escrito semana passada é um livro muito atual confronto confronto mas é um livro que provoca na gente uma fome mais pela palavra de Deus e ele fala o seguinte se você se trancar numa semana num quarto a pão e água e bíblia duas coisas podem acontecer ou você pode ter um colapso ou viver um avivamento que vai mudar sua vida para sempre eu prefiro eu prefiro crer na segunda opção aliás eu fui em São Paulo essa semana eu comprei esse livro onde eu vejo esse livro eu compro você sabe disso tem uma vez eu comprei 150 livros desses de uma vez e distribuí eu fui em São Paulo agora na Montessão vi esse livro vendendo peguei todos que tinham lá e peguei eu quero esse livro aqui eu distribuo porque eu sempre leio ele a bíblia em primeiro lugar lógico depois desse livro porque o pastor Leonardo Ravenhill foi um grande avivalista e ele prega o evangelho sem mistura sem floreio sabe aquelas coisas diretas assim sabe glória a Deus então ele segue aqui Paulo vai dizendo no versículo 5 esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros em Israel membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder esse evangelho ele nos habilita a viver essa nova vida a viver uma vida prática no evangelho prática no reino esse mistério não foi dado a conhecer aos outros homens de outras gerações mas agora agora foi revelado queridos Deus quebrou todos os protocolos para salvar os gentios Deus não é refém de protocolo Deus zela pelos seus princípios mas Deus não é preso a protocolos Deus não é preso a formatos e aí eu quero que você abra rapidamente comigo Lucas capítulo 14 aqui está dizendo sobre a parábola do grande banquete vamos ler a partir do verso 16 que diz o seguinte Jesus respondeu certo homem certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados venham pois tudo já está pronto mas eles começaram um por um a apresentar desculpas o primeiro disse acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la por favor me desculpe o outro disse acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las por favor me desculpe ainda outro disse acabo de me casar por isso não posso ir o servo voltou e relatou isso ao seu senhor então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres os aleijados os cegos e os mancos disse o servo o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar então o senhor disse ao servo vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia eu lhes digo nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete você ouve aqui que houve um chamado para uma festa aqui é o Cristo é o senhor dessa festa Cristo está oferecendo esse banquete e ele veio para um povo e esse povo rejeita o seu convite e aqueles e eles foram e rejeitaram então aqueles de quem ele não teria direito ele começa a convidar os que eram para receber o banquete não querem então vai pelas ruas pegue os cegos os coxos os mancos os rejeitados os aleijados peguem todos aqueles que estão nos becos nas praças bêbados caídos sabe pega todos eles e tragam eu vou abrir esse banquete para eles e aí o servo fez tudo e disse ainda há lugar nós não merecíamos mas ele estendeu essa graça para nós então os que foram convidados eram os judeus mas eles rejeitaram então aí quem que ele mandou buscar os gentios aqueles que eram pobres aleijados coxos cheios de defeito um monte de zica na vida com a vida toda enrolada com o casamento enrolado com a sua mente toda zipada e Deus fala manda trazer eles então porque o banquete eu vou estender para eles meu Deus e aí Paulo aqui no versículo 7 vamos voltar para Efésios porque ele fala aqui em Efésios no versículo 7 deste evangelho esse evangelho o que? esse evangelho que é para os rejeitados para os próprios para os pobres para aqueles que ninguém deram nada por eles ele fala eu me tornei ministro pelo dom da graça e aqui ele está dizendo a mim em versículo 8 embora eu seja o menor dos menores de todos os santos foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Paulo sabia não existe causa não existe causa perdida para Deus a questão é a questão ele vai dizer porque eu sou o menor de vários cristãos mas querido é isso que Deus faz o evangelho pega o pior dos piores e transforma a vida dele se eu não crer que o evangelho é para o pior prisioneiro de Bangu é melhor eu parar de pregar se eu não crer que é que é o cara que tem a vida mais detonada mais promíscua eu tenho que parar de pregar porque e é justamente o que acontece Deus é um Deus de surpresa ele pega o que não era ele pega o rejeitado e de repente esse cara que você torceu o nariz amanhã se torna seu pastor e quando Deus entra ele muda a vida do ser humano 1 Timóteo 1,15 vai dizer esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores Paulo dizendo de qual deles eu sou o principal Paulo não se sentia o cara e ele era um apóstolo diferente querido o apostolado ou o ministério apostólico não tem a ver com o título de andar rodeado de seguranças e estar no pedestal o apóstolo é o principal servo o apóstolo é o que vai na frente o apóstolo ele é o pastor quando não tem pastor ele é o mestre quando não tem mestre ele é o evangelista quando não tem evangelista ele é o profeta quando não tem profeta é o que vai na frente é o desbravador não é alguém para andar em tapete vermelho nem sentado em uma cadeira mais alta da igreja isso é totalmente ante o que Jesus pensou e imaginou como igreja eu tenho problema de ir na igreja onde a cadeira do pastor presidente é a mais alta de todas já sei que vão me bombardear mesmo estou acostumado let it go isso é sistema de Constantino mega templo foi Constantino que implantou Jesus nunca sonhou com isso cadeiras enormes onde acham que o pastor é intocável que o apóstolo não querido não o apóstolo é servo o apóstolo verdadeiro é servo é aquele que vai na frente diz brava é isso então ele diz eu do qual esta palavra é fiel digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores de quem eu sou o principal ele sabia quem ele era ele só estava onde estava pela graça de Deus pelo favor de Deus pela misericórdia de Deus meu Deus aí ele fala embora eu seja o menor dos menores de todos os santos foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo algumas versões vai dizer as inesgotáveis riquezas de Cristo Deus é um Deus que não você mergulha em Deus e não acha o fundo nunca Deus não tem fim Deus não tem fundo tem piscinas tem oceanos pode ter 500 metros 1 quilômetro de profundidade 2 quilômetros eu sei lá mas em Deus você mergulha e não acha o fundo nunca as riquezas inesgotáveis sabe aí no verso 9 ele vai dizer e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas sabe essa revelação de quem Cristo é essa revelação da igreja que Jesus imaginou que Deus idealizou estava escondida no antigo testamento mas aí quando chega nessa época era hora momento de ser revelada Paulo estava andando debaixo de uma revelação de um mistério que foi oculto durante o antigo testamento e agora chegou o tempo de ser revelada meu Deus eu tenho que terminar já são 11h50 Lucas 4, 25, 27 vai dizer mas em verdade vos digo que muitas são as viúvas que estavam em Israel nos dias de Elias quando o céu se encerrou três anos e seis meses depois que a grande fome se espalhou por toda a terra mas a nenhuma delas foi enviada Elias se não a Sarepta uma cidade de Sidon a uma mulher viúva e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Ezeu e nenhum deles foi purificado salvando Namã o sírio olha que coisa linda aí Mateus 8 de 8 a 10 vai dizer respondeu o centurião senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas fala só essa palavra e meu servo será curado pois eu sou um homem sujeito a autoridade e tenho soldados debaixo de mim e digo a este homem vai ele vai e para outro vem ele vem e é meu servo faça isso ele faz Jesus ouvindo isto ele maravilhou-se e disse aos que seguiam em verdade vos digo que não achei tão grande fé em Israel as vezes que Jesus foi surpreendido por fé não foi pelos judeus as vezes que Jesus elogia a fé de alguém na Bíblia era tudo gentil as viúvas aqui falam quando eu cito a viúva aqui na Bíblia e leproso porque eram pessoas que eram indignas ninguém viúva era alguém que vivia para esperar a morte mas Deus usa uma viúva para alimentar um profeta Deus usa pega um leproso um general um comandante do exército leproso que não podia que tinha que viver uma vida excluída rejeitada pela sociedade e Deus pega e resgata um leproso que era sírio porque ele vem vim eu não vim para os bons eu vim para os doentes vim para os que eram seus mas os seus os rejeitaram mas a todos os quantos receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus verso 9 vai dizer esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas por quem? por meio de Jesus Cristo o mesmo Deus que trouxe o mundo do nada traz a sua igreja do nada pelo amor de Deus Deus continua trazendo do nada Deus continua pegando o nada e transformando em alguma coisa de repente tem pessoas aqui que eram nada e Deus transformou tem pessoas que entraram aqui que eram rejeitadas e Deus transformou tem pessoas que vão descer as águas hoje que tinham a vida complicada eram rejeitadas foram rejeitadas por pai por mãe por parentes por amigos por emprego eram nada era aquele que cresceu ouvindo assim isso não vai ser um nada na vida e Deus chega e fala é o nada que eu gosto porque o nada é matéria-prima do nada eu fiz existir o homem do nada eu trouxe ah meu Deus eu faço existir do nada você entrou aqui hoje se sentindo um nada e Deus fala você é tudo que eu preciso 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 Obrigado.